Música RAC Russo, Presidente e Autoridade de Raiôa, ato coordena o Presidente Sessante, onde resolve o problema via um GSM. Diretora Executiva, Associação RAC, Feliciano da Costa, Russo Presidente, Autoridade e Reis e Administrativa, Especial Ecusi Ambeno, no coordenador comissão GSM, ato coordena o Presidente de Autoridade de Sessante, onde o Bucca resolve o problema via um GSM e documentos, nem betou agora se dá o troca na área. Havia um GSM, então rola, né, que tempo na barna, né, a unem Presidente Sessante, tempo na barna, que eles até nem muito bem, né, mais o Mão Arseno nem é tempo, até nem, né. Se agora to Icus, mais o Presidente atual, mas saiba polêmico, né, a unem, mas que nem, dali de atang, expecta que ataca, sida, bele, turo, atubele, coordena, boate, né, atubele, atenta, saiba o público, ataca, deram problema, e, né, né, ame, bele, resolve. Claro que aqui, né, nesse papel ali, né, mas a responsabilidade, né, mas o Presidente atual tem que ir a tudo, né. Tamba, se descobre, né, que aqui, de Rancetim, se nem a Ita Sossa, ou não a mais ver documentos de referência e o atualiza a companhia de Nara, a unem tem que até ter batida. Antes, né, ia tinar em Rua Sanecentolo, Governo Timor-Leste, só sabia um GSM, né, o orçamento tocou no Rituré, sem Rússia e Nação, Canadá. Havia um referência a rujar a operação em Timor-Leste, Rússia e Tinarihun, Rua Sanecentolo, Lima, entre Dili e Cusino, Suai. João Carlos, Tomás Suárez, Gêmen.